Esteira Treadmill Bicicleta ergométrica Stationary bike Máquina de pesos Weight machine Bola de exercício Exercise ball Barra de levantamento Lifting bar Corda de pular Jump rope Jump rope Esteira elétrica Electric treadmill Banco de musculação Weight bench Altere Dumbbell Dumbbell Máquina de remo Rowing machine Rowing machine Bola suíça Swiss ball Swiss ball Equipamento de cardio Cardio equipment Cardio equipment Agachamento Squat Squat Supino Bench press Bench press Bench press Flexão Push-up Push-up Prancha abdominal Plank Plank Puxada alta Lat pull-up Lat pull-down Lat pull-down Lat pull-down Leg press Leg press Leg press Leg press Leg press Máquina abdominal A flat A flat machine A flat machine A flat machine Pull-down 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 Cadeira extensora Leg extension Leg extension Cadeira flexora Leg curl Leg curl Crossover 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 Máquina de adutores Adductor machine Adductor machine Máquina de abdutores Abductor machine Abductor machine Bicicleta indoor Indoor bike Indoor bike Máquina e smith Smith machine Smith machine Barras paralelas Parallel bars Parallel bars Máquina de agachamento Squat machine Squat machine Máquina de leg press Leg press machine Leg press machine Prensa de ombro Shoulder press Shoulder press Cadeira escote Scott bench Scott bench Scott bench Scott bench Stepper 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 Máquina de flexão Chest press machine Chest press machine Máquina de flexão Máquina de extensão De pernas Leg extension machine Leg extension machine Máquina de flexão De pernas Leg curl machine Leg curl machine Máquina de tríceps Triceps machine Triceps machine Máquina de bíceps Biceps machine Biceps machine Máquina de panturrilha Calf raise machine Calf raise machine Máquina de elevação Lateral raise machine Lateral raise machine Máquina de elevação Front raise machine Front raise machine Máquina de pull down Triceps Triceps pull down Triceps pull down machine Triceps pull down machine Máquina de pull down Biceps Biceps pull down machine Biceps pull down machine Cadeira abdominal Abdominal chair Abdominal chair Esteira inclinada Incline treadmill Incline treadmill Máquina de abdominais laterais Lateral abdominal machine Lateral abdominal machine Bicicleta reclinada Recumbent bike Recumbent bike Máquina de flexão de braços Arm curl machine Arm curl machine Máquina de elevação de calcanhares Heel raise machine Heel raise machine Máquina de flexão de quadril Hip flexor machine Hip flexor machine Máquina de flexão de balão E aí Bic